Olá crianças do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso Gordices da D.E.Bolos. Já aconteceu de você pegar uma encomenda em que o seu cliente pediu para não fazer com chantilly? Hoje eu vou te ensinar a como usar o próprio recheio do bolo na cobertura do bolo. Esse bolo é uma encomenda, meu filho pediu para levar no último dia de aula. E criança, você sabe que não gosta muito de chantilly, mas gosta muito de brigadeiro. Então eu vou decorar todo esse bolo. Já passei um brigadeiro em volta e vou decorar esse bolo todinho de brigadeiro gourmet e quatro leites. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar, inclusive, a usar bicos pequenininhos na sua decoração. Tamo juntos! Primeiro eu usei uma espátula para demarcar o meu bolo. Por quê? Você percebeu que ele fez, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco linhas? É importante que eu faça isso. Você já vai entender por quê. Eu estou usando um bico pequenininho chamado bico folha 69. Você que está entrando aqui no canal pela primeira vez, talvez você não saiba, mas eu sou professora de confeitaria. Dou cursos aqui no meu ateliê e para algumas capitais do país. Mas caso você more longe de alguma capital, talvez eu não vá dar o meu curso, a gente tem o nosso curso online. Gostaria que você conhecesse um pouco mais do meu trabalho. Acessando as minhas redes sociais, as minhas lives durante o curso, lá na minha página no Facebook, curso Gordice da Deia Bolsa. E no meu Instagram, curso Gordice da Deia Bolsa. E aqui na descrição do vídeo tem todos os links para todas as suas redes sociais. Exatamente. E o link para o curso também. Exatamente. Agora eu estou usando o bico 30. É como se fosse o bico 1M bem pequenininho. E aqui na descrição do vídeo. E aqui na descrição do vídeo. E aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. E querendo saber da minha agenda de cursos pelo Brasil ou aqui no meu ateliê em Santa Catarina. O André vai colocar o número aqui, não vai André? Não sei, depende do meu humor. Vai colocar o meu número aqui. Porque de vez em quando eu me deixo no vácuo, eu fico falando assim. Na descrição vai estar de certeza. Aqui eu já me garanto. Tá bom então. Meus amores, muito obrigada. Espero vocês no próximo vídeo. Ou em uma live na minha página, curso gordista de Aneia Moussa. Ou no meu Instagram, curso gordista de Aneia Moussa. Espero vocês no próximo vídeo. Espero vocês no próximo vídeo.